Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais um Momento Descobertas. E hoje nós vamos trabalhar sobre a audição e os sons. Você já prestou atenção nos sons que estão ao seu redor? Você os escuta desde que acorda até a hora de dormir. Quais são os tipos de sons que você escuta quando está acordado? Ah, um despertador? O barulhinho que faz a escova de dente limpando seus dentinhos? Ou até mesmo o barulho do sinal da sua escola? Alguém aqui já brincou de jogar pedrinhas na água? Quando isso acontece, formam-se algumas ondinhas que se propagam pela água e produzem sons que os nossos ouvidos não conseguem percebê-los. As fontes de sons também se propagam através de ondas de sons que são geradas pela vibração da fonte sonora. Que nem eu aqui, falando do meu megafone! As ondas estão se propagando para chegar até os seus ouvidinhos! Ah, agora fala sério! Um som gostoso de se ouvir é o som da música. Falando nisso, por acaso vocês conhecem algum desses instrumentos? Cada um deles produz um tipo de som diferente aos nossos ouvidos. As orelhas são os órgãos responsáveis pela audição. Internamente, a orelha contém várias estruturas responsáveis pela audição. Algumas delas vibram com a passagem do som. Essas vibrações chegam até a parte mais interna da orelha e estimulam um nervo que encaminha as informações sonoras até o cérebro. É comum vermos pessoas com fones de ouvidos. Mas, se o volume estiver sempre muito alto, ele poderá danificar as estruturas internas da orelha. Para não prejudicar a audição, é necessário manter alguns cuidados. Como, por exemplo, não tirar cera da orelha, minha gente! Elas produzem esse material porque ele protege a nossa orelha. E quando a gente fica limpando, enfiando o cotonete dentro do ouvido, a gente prejudica porque a gente acaba empurrando a cera mais profundo no nosso ouvido e interdita a passagem do som. Além de também gerar dermatite na pele da orelha ou até mesmo otite, que é a inflamação dentro do ouvido. Por algum acaso, você algum dia já foi no otorrino laringologista? Eu duvido que você fale essa palavra três vezes bem rápido sem errar! Otorrino é o profissional da saúde que cuida e trata de doenças que podem afetar a orelha, o nariz e até mesmo a garganta. Agora, vambora, voltar aqui pra passinha porque tá tendo o quê? Concurso dos animais mais fofinhos! Os animais provocam sons para se comunicar uns com os outros. e até mesmo para comunicar conosco. Esse gatinho aí mesmo tá pedindo o quê? O seu lanche! Quando os animais fazem isso, dizemos que eles estão vocalizando. Para mostrar que é dono do galinheiro, o galo cacareja. Vamos ouvir um pouco os sons lindos produzidos pela própria natureza. As baleias têm todo um repertório de sons que usam para se comunicar e encontrar o seu caminho nas profundezas do oceano. E sim, as baleias vocalizam. Ou seja, elas se comunicam umas com as outras através dos sons emitidos por elas. E por hoje é só, pessoal. Espero encontrar vocês em uma próxima oportunidade. Tchauzinho! Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar em gostei. Tchau, tchau!